Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu Estou aqui em visita a casa da nossa amiga Cesarina Que mora aqui na Vila Pilões, município de Esperantina, Piauí Está na Cesarina aqui por último, está usando óculos E aí... Estou não terminando nem de pagar É? Está em... Ainda falta ainda 100 ou é 200 Sei, mas está perto de... Que está, né? Está Estava enxergando ruim, você não estava vendo mais o guaxininha Sinto tão bem Ei, guaxininha, tudo bem? Beleza Tudo bem Seu guaxininha fica dando risada aqui na conversa E aí por último, agora você teve um problema nos dentes Vai ter que arrancar É, para poder mandar botar o... Sei, você não tem condição de obturar e nem mesmo botar o implante, né? Nem de botar, porque os que estão faltando tem que botar E aí, cadê a condição de botar? A obturação de dentes é só uma deusão Porque a minha mandou obturar o dente dele Caiu É o problema Caiu a obturaçãozinha, o cara se larga do de dente Ah, pô, é minha, eu vou dar logo a arrancada Gente, é uma boa insuportável dor de dente É impressionante Eu tenho fé de um dia chegar a hora de eu mandar botar Porque o enfeito do sorriso é os dentes, cadê? Aí você fica limitado até meio de conversar É, o cara fica assim por vergonha É verdade, a gente... Aí tudo de eu dizendo, eu digo, eu sou sorridente Mas faltando os dentes, eu tenho até cerimônia Sei Mas você vai começar o seu tratamento Então a sua ideia de arrancar todos os dentes, a parte superior Só é um, esses outros que não estão furados, eles não arrancam não Ah, certo Ele quebrou, você vai ter que mandar arrancar e botar um dentezinho no lugar Mandar fazer logo o aparelho e dei logo de botar logo os que estão faltando Ah, certo, tem outros Bom, no entanto, estamos aqui nessa conversa, amiga, pra saber como é que você está Já adiantou que não anda muito bem, né? É, isso também E aí, a safra de milho aqui de vocês, ela... Deu boa, né? Quantas cargas de milho vocês vão colher? Apenas, se eu puder colher umas 30 cargas de milho Sei Aonde vai 5, uns 4 mil quilos de milho de milho Milho bom mesmo Aí esse milho, parte dele é vendido pra você comprar outras coisas? É sim Inclusive, o que eu quero vender mesmo pra mim comprar é... Comprar cimento pra me passar na minha casa A gente tá na minha casa, sabe? Que eu tô precisando dele Ah, então, uma das suas ideias é com o seu milho de vender Pra você dar uma melhorada aqui na sua casa Mas isso daqui pra dezembro, né? Tem que ser, é onde chega o inverno Ah, certo, é onde chega o inverno É Onde chega o inverno tem que fazer isso É o nosso amigo Guaxinim, rapaz Que esse senhor lutador, batalhador Tem um sonho, tem um projeto de fazer o açude ali pra baixo, né? Tem, esse plano dá na live de mão não Então, o que tem sonho que vai dar certo E esse plano tem sido adiado já há muitos anos Há muitos anos, e vem lutando aí, mas não vou desistir não, viu? E aí quando pensa que vai conseguir, tem outras prioridades Assim vai levando a vida Agora dá pra frente Porque a tarrafa tá ali, gente, ó Tá de pendurar logo aqui Cheguei a pescador, tá ali Olhando a tarrafa Enquanto isso a dona Cesarina Pronto, enquanto você vai pra alça da dona Cesarina, costura, sua máquina continua com depressão, não é isso? Tá ruim mesmo, os pontos dela não... É um luto pra costurar direito Sim Aí tem até a roupa da Miriane ali que ela trouxe pra me arreitar de lado Aí onde eu errei era só soltando linha Aí eu vou arreitar de ragazinho pra recitar de costurar As roupas da tia Miriane Que você chama de Miriane É Ah, certo Mas o que é que é? Vestido, calça É um macacão pra folgar de lado e um vestido pra embanhar Ah, certo Você tá com dificuldade, né? Eu tenho fé de um dia eu conseguir uma Pronto, aí eu tô vendo que vocês começaram ali uma casinha de palha pra levantar de adubo Que era pra sua nora Não, pro seu gênero, né? Aí ele não quis, foi embora lá pra região dele Ele queria o quê? Ele queria folha de T Ah, sim Nem você, nem ele tá com condição, né? Tá com condição, como é que nós formamos a casa de T? É verdade Você já quer pelo menos melhorar aqui a sua? É, é que eu quero fazer um meio desse assim Antes que eu se parei de casa Mas aqui é tijolo, né? É tijolo Que essa casa aqui é as casas do projeto Aí vocês ampliaram lá um pouquinho Exatamente, aumentamos mais, né? Aí eu queria passar o piso Porque esse piso aí tá só bagado Triturou, como é que chama? Trincou, como é? É, eu sou o pôr do pé das cadeiras Não sei, as cadeiras ficam aí Coisando aí não vai ir torando É Tem que botar umas borrachinhas aqui no pé da cadeira Aí eu não arrisquei agora É isso, doutora Cesarina Então você fica limitada de conversar e de sorrir Pois cuide dos seus dentes E as condições financeiras, como é que anda? Tá meio fraco Porque o dinheiro tá difícil É o que você falava que antes a gente gravar Que o dinheiro é tão difícil Tá difícil? E pior que não tem ralô A gente leva sempre a quitando Traz um tiquinho de cor na sacola É É verdade Fazer o quê? É a carestia No entanto que tá Mandar dizer aqui Que tem uma produção muito grande de manga Aqui Tem lá As laranjas tem Mas não tá prestando Não tem água, né? Tem um bicho Um chupão Chupão é laranja Mas nenhuma? Nenhuma presta? Estou todas na presta Só deu bolo na casa da menina Bem que na casa da menina Tem umas que estão prestando Mas é pouco Bem que na casa do papai Até o mão do chão Assim da aranha Cai todo Antes do tempo no caso Antes do tempo Ah, certo Eu pensei que ia chupar pelo menos dos laranjas Mas não vai ser possível Porque Caíram Porque as que tinham Já chuparam por aqui, né? Mas se você quiser Eu vou buscar ali Daqui a pouco Eu quero um Porque disse que é vitamina C, né? Ela é mesmo Chupar bastante laranja Aí tem roça esse ano de novo Guaxinim? Rapaz, eu já comecei Quantas linhas? Vou fazer meio das cê-linhas Porque eu tô só os embezenos Minato, me ligando tudinho Tô tudo descendo no mundo aí Você tem sete filhos, né? Seis Seis filhos Eu já tenho três fora já, né? Três de maiores Só tem dois de menores Cadê o rapazinho que tem problema no pé? Rapaz, ele anda no mundo aí Não se aquieta, não Sei No mundo aí, não se aquieta, não Mas em cima de cavalo Rapaz, ele perguntava Mas não conseguiu um cavalo pra ele, não O bicicleta O cara não foi Deixou na cada roda dele E ele foi buscar Ah, buscar A moça quando eu caço ele Ele tá lá na arena Que eu achei que o papo Vai dar ele dos cavalos É mesmo? É, direto Eu gosto mesmo de dar a cavalo É a vocação, né? O tubinho não acabou ele Ele fica aí Jogar assim mesmo de cabinho Quer fazer uma quinta Ele Ele Eu digo pra dizer o que é Não tem um cavalo Mas um dia que eu compro a guarda Eu posso dizer Ah, tem paciência Deixa eu caçar Eu compro a cavalo De garantir a quinta, viu? É Mas é Mas é a vocação dele Que é desde pequeno mesmo Rapaz, não esquece Eu não peço Não é ter jeito Eu tava pensando Eu digo que ele vai crescendo Ele vai se esquecendo Não é de chubir Esquece não, moço Cada dia Cada dia ele pensa, né? Aí porque tem um cavalo Aí ele fica doido O carro do menino Eu vou render a minha secadinha Pro menino aqui E o carro dele Todo dia tá aqui dentro Ele fica doido pro carro Aí ele esquece não Vai ser um grande vaqueiro, né? Quem sabe, né? Ou até mesmo um grande fazendeiro É E você vai estar com certa idade Vai só administrar o patrimônio É, só comeu leite da Ivaco É E a dona Cesarina vai fazer o queijo? Fazer o queijo É, é verdade Tá certo, dona Cesarina? Uma coisa fraca Que eu acho é vaqueiro É? Rapaz Vida de vaqueiro não é boa, não, mano Ah, você quer dizer O estilo de vida Quer dizer O risco que ele enfrenta O risco que ele enfrenta A vida dele não é fácil, não É verdade É não Não é fácil de jeito nenhum É muita coragem Não é fácil de jeito nenhum Até que Até que ainda hoje Se torna mais fácil Porque o gado todo é manso Tudo é gado preso Mas antigamente, cara Que era o gado aí De parada do mundo Pra ir juntar Rapaz, era perigoso Os boi valente Os boi valente Ah, eu filmaria Nem imagine Como é que você riu É um pesado, mano Valeu, seu Guaxini Valeu eu Guaxini Aquele abraço, tudo de bom Continua acreditando Lutando Você sorriu porque Tudo de bom pra você Tá bem Nossa amiga Cesarina E a sua marca Tá logo ali, gente Tá Tá só o ferro de cima O molde Acabou tudo Pronto Pronto Muito obrigada Por você ter rindo hoje Eita Fazendo a visita Aqui os amigos Pois é Fazendo a visita Não esqueci De fazer açude Não Aquela hora Eu não comer o peixe Que eu vou botar Vou fazer açude E eu criar peixe Essa é a sua ideia É o seu projeto É o meu projeto Uma hora dá certo Dá Esse ano não dá Rapaz, esse ano Eu tô com esperança Sim Porque o candidato Aí de grandeirado O com o Romão O candidato Fazer açude Pra mim Pediu uma força É, pediu uma força Mas rapaz Vocês querem volta Cara A hora, rapaz É O cara com três horas De coisa Deve fazer um açude Pra mim Quanto que tá a hora Rapaz, tô pagando Trezentos reais Numa hora Novecentos reais Não é tão caro assim Mas aí as condições financeiras É que o cara não tem mesmo Se eu te exonir Nem eu dou Se eu fico da mãe É filho da mãe É um negócio que eu não tenho Aí eu tenho que Recaçar meio com eles Não é que a gente Precisa de nós Não é pra dessa Sei Daí ele deu atrás de volta Pra ele não se torna caro Não Porque ele tem a máquina Ah, pronto Se ele tem a máquina Fica mais fácil Se ele não fizer Porque ele não interessa mesmo Pronto Pois é, eu vou arriscar Arrisque Quem arrisca não Não rei o fim da minha comenda Não rei a luz Quem não arrisca não rei a luz É? É verdade Quem não arrisca não petisca Como é que é? Quem sabe Eu vou arriscar Venha dar certo aqui O seu açude Assim você Queria peixe Vender peixe É E convidar a gente Pra gravar os peixes É verdade Agora porque é O negócio de gravar peixe É difícil não Vem que o compadão Zé Ele tem que ter respeito Com medo direto E ele cria num açudezinho Que ele fez mesmo Carrado mesmo Mas aqui não é aquele que pode Olha Como daqui não é seco O açude dele Estou retomando esse cara aí Deixa eu tomar esse cara aí Irã Mas onde é? Não tem sacado da cara dele Ah, ok Tá lá o criatório que ele está Quero conhecer Porque eu estou buscando Um modelo Que está dando certo na região Não precisa fazer um açude grande É bastante Exatamente, desastrado não O açude é assim Lá o tamanho da moça É direto Mas tem lona no fundo, é? Exatamente Ah, certo É o que tem lona É na pissarra mesmo Aí o ferro assim É um, vamos supor Dois metros de largura Com um metro de fundura E com o barro em cima Se torna quase dois metros De fundura E aí botou a lona, sabe? Mas tu é doido Tá beleza, amor Agora aquele dali Aí o caso está difícil Não para vender não Mas para comer está suficiente Você vai ter todo dia, é verdade Pura, mapa E convidar os amigos É, eu também Valeu, Cháquia Pescador Valeu, seu Guaxinim Valeu, Cesarina Tudo de bom Se inscreva aqui no canal TV Cultural Chico Em breve, em breve Mais vídeo, mais vídeo Tchau, Cesarina Tchau Cuide da sua saúde Dos seus dentes Vai dar tudo certo Tenho fé do consumir Tchau, Cesarina 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 Tchau, Cesarina